Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo a respeito do seu pagamento do auxílio emergencial. Lembrando que todo dia de manhã faço um videozinho a respeito do seu pagamento do benefício aí, né, do auxílio emergencial, do PIS, do PASEP, do FGTS emergencial. Um grupo de pessoas me pediu aí, né, por causa de alguns tutoriais meus. Então eu estou fazendo esses vídeos aqui até que passe a pandemia, beleza pessoal? Pessoal, sabemos aí que o canal é de tutorial Android, dicas Android, né, é, conteúdo, unboxing de produtos eletrônicos, né. Então, é, devido a alguns tutoriais aí me pediram para fazê-lo, deixa eu que você não fala para nós aí os dias e tal. Então sempre estou fazendo aqui de manhãzinha aí, ajudando uma leva de gente aí. Espero que todos me entendam aí. E vamos para a matéria. Caixa paga hoje a última parcela do auxílio para o novo, para novos grupos, né. Então hoje tem pagamento aí do ciclo 6, tem pagamento para quem foi reavaliado, tem pagamento para o Bolsa Família. Vou estar mostrando aqui resumidamente tudo para vocês aí, beleza? Então já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A Caixa paga nesta sexta-feira e dia 18 uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é o último para aniversariantes de junho do público geral ou para inscritos do Bolsa Família que tem o NIS, número de identificação social terminado em 7. E para quem teve o benefício reavaliado também, tá pessoal? Vou ler tudo para vocês aqui, deixar tudo bem claro para vocês. Oficialmente o governo mantém o posicionamento que essa será a parcela final, porém ainda existe a possibilidade de uma prorrogação, principalmente se o número de mortes diárias por Covid-19 aumentar e se houver medidas rígidas de isolamento social. Então sabemos aí que está praticamente confirmado até março, tá pessoal? Mas ainda não oficialmente, como eu já falei aqui, fiz uma matéria para vocês aqui, falei sobre o canal do André Janones e tudo mais lá, beleza? Então bora para o restante aí. O depósito de hoje é para nascidos em junho, faz parte do ciclo 6, o último previsto. A data da liberação para saques e transferências é a mesma para o ciclo 5 e 6. Isso significa que quando chegar o dia da autorização, o beneficiário poderá sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas. Então, no ciclo 5, ciclo 6 aí, pode haver pagamento de 2, 3, 4, até 5 parcelas ao mesmo tempo, se for juntar as parcelas aqui que sobrou, né? Mas a galera que foi reavaliada, vocês podem estar pegando de 3 a 5 aí, dependendo de quando o seu benefício foi aprovado ou quando você começou a receber, beleza pessoal? Então tá aí para vocês aí, o calendário do ciclo 5 e ciclo 6. O calendário do ciclo 5, depósitos em poupança digital, já foram todas depositadas. Ciclo 6 estão sendo ainda depositadas. E hoje, dia 18, está liberado em depósito aí, aniversariantes de junho. Então, aniversariantes de junho está com o dinheiro liberado no Caixa Tem hoje aí. E essas pessoas vão poder sacar só dia 13 de janeiro. Saque ou transferências só dia 13 de janeiro, nascidos em junho, que vão poder pegar o dinheiro. Hoje é dia 18 de dezembro, no ciclo 6, beleza pessoal? Então tá aí para vocês, se quiser dar pausa no calendário, fiquem à vontade. Existe um grupo de 1,2 milhões de pessoas que recebeu a parcela do auxílio emergencial em julho, que tem um cronograma próprio, né? Esse cronograma eu mostrei no vídeo de ontem aí. Então, quem nasceu... Quem nasceu em julho vai ter um cronograma, um calendário próprio aí da última parcela, né? Que eu já mostrei ontem aí, mostrei ontem de ontem. Beleza, pessoal? Um exemplo aqui, ó, para confirmar o que eu estou falando aqui em cima agora. Número total de parcelas a receber. A quantidade de parcelas total que a pessoa tem direito depende do mês em que ela começou a receber o auxílio. O máximo são 9 parcelas, sendo as 5 primeiras de 600 e as 4 últimas de 300. Então, quem recebeu a primeira em abril recebe 9 parcelas no total, 5 de 600 e 4 de 300. Quem recebeu a primeira em maio recebe 8 parcelas no total, 5 de 600 e 3 de 300. Quem recebeu a primeira em junho recebe 7 parcelas no total, 5 de 600 e 2 de 300. Quem recebeu a primeira em julho recebe 6 parcelas no total, 5 de 600 e 1 de 300. que recebeu a primeira a partir de agosto, recebe 5 parcelas no total, 5 de 600, falaram que o certo seria receber 5 de 600 aqui, só que muita gente falou que teve o benefício aprovado em agosto e está recebendo só de 300, o governo mais uma vez passando a perna, mas tudo bem. Ou multiplicado pelo presidente da caixa, mas que o pessoal de agosto está recebendo de 300, está. Então, quem recebeu a primeira em julho, como eu falei, aqui em cima, que tem um cronograma próprio, mas por quê? Porque vai receber os 5 de 600 e a última vai ser de 300, ou seja, o calendário não foi divulgado para essas pessoas. E lá em cima, lá, vai estar o calendário para vocês, beleza? Que ontem eu mostrei, quem assistiu o vídeo todo dia sabe aí, beleza? Então, quem não assiste, né? Mulher e chefes de família têm direito a duas cotas, portanto, as 5 primeiras parcelas são de 1.200, enquanto as 4 últimas são de 600. Pode haver parcelas acumuladas nesta última pagamento, como eu falei para vocês aqui, ó. No ciclo 6, o último previsto pode haver pagamento de parcelas acumuladas para completar os 5 depósitos, o mínimo que todos os beneficiários têm direito. Quem teve o cadastro aprovado em novembro, por exemplo, vai receber as 5 parcelas de uma vez durante o último ciclo de pagamento, mas fica sem nenhuma parcela do auxílio extensão de 300 reais. Última parcela de 300 reais para o Bolsa Família. A Caixa começou, na semana passada, a pagar a última parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família que têm direito ao benefício. A quarta e última parcela da extensão será liberada para o público do Bolsa Família, conforme o dito número de identificação social, né? Nas seguintes datas aqui. Então, aqui, pessoal, está o calendário do Bolsa Família, tá, pessoal? Calendário do Bolsa Família. Hoje, dia 18 de dezembro, sexta-feira, recebe final NISET. Então, quem tem o final NISET aí está liberado para saque hoje, pessoal, beleza? É, lembrando, né, eu vi umas coisas aqui que muita gente, familiares meu, tá recebendo, muitos amigos. Eu quero lembrar uma coisa pra vocês. Independente do auxílio emergencial ou do auxílio emergencial, beneficiários normais e do Bolsa Família, é, o banco tá fazendo com que essas pessoas vá no dia certo receber. Quem não está indo no dia certo, eles não estão pagando, mesmo estando liberado lá, né? Outra coisa que é lamentável, tipo, se passou meu dia, ontem foi meu dia, aí passou, passou ontem, eu não fui, eu quero ir hoje. Eles não deixam, muitos bancos, aí muitas agências não estão deixando o pessoal receber. Isso aí é uma coisa muito séria, que não podia fazer isso, né? Mesmo o dinheiro estando liberado lá. É caso de polícia isso aí, é caso de polícia. É que minha família é muito séria, né? Mas, enfim. Isso aí é um caso grave, né? O governo tinha que tapar da situação disso aí, mas eles estão a pá, né? Mas, fingem que não estão vendo. É, desculpa pelo desabafo aí, pessoal. Mas é a verdade, né? Então tá aí o calendário para vocês. Agora eu vou passar para o calendário para quem teve o benefício reavaliado. Calendário para quem teve o benefício reavaliado. Com a revisão, 122.200 pessoas receberão o auxílio emergencial. A primeira parcela de R$ 600,00 será paga entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. A segunda, terceira, quarta e quinta parcelas serão depositadas entre 13 e 29 de dezembro. Então, confira o calendário do pagamento da primeira parcela. Então, paga o calendário da primeira parcela aí para quem teve o benefício reavaliado, né? Já foi extinguido aí. Foi até o dia 12 de dezembro, nascidos em dezembro. 11 de dezembro, nascidos em novembro. E assim foi. Agora o calendário para pagamento das demais parcelas. A segunda, terceira, quarta, quinta. Estão aqui. Hoje, dia 18 de dezembro, recebe nascidos em junho. Beleza? Então, recebe aí na proposta digital. Podem haver parcelas acumuladas também. Pode haver duas, três, quatro, até cinco parcelas acumuladas para quem teve o benefício reavaliado. E assim segue. Dia 20 de dezembro, nascidos em julho e agosto. 21 de dezembro, nascidos em setembro. 23 de dezembro, nascidos em outubro. 28 de dezembro, nascidos em novembro. 29 de dezembro, nascidos em dezembro. O calendário para saque e transferências bancárias começa no dia 19 de dezembro. Existente até dia 27 de janeiro. Então, dia 19 de dezembro, que é exatamente aí, né? Que é exatamente aí amanhã. É isso? Amanhã? Começa a receber para saque nascidos em janeiro e fevereiro. Aí, 4 de janeiro, nascidos em março. 6 de janeiro, nascidos em abril. 11 de janeiro, nascidos em maio. 13 de janeiro, nascidos em junho. 15 de janeiro, nascidos em julho. 18 de janeiro, nascidos em agosto. 20 de janeiro, nascidos em setembro. 22 de janeiro, nascidos em outubro. 25 de janeiro, nascidos em novembro. E 27 de janeiro, nascidos em dezembro. Beleza, pessoal? Então esse aí é o calendário para quem teve o benefício reavaliado Ou seja, hoje aí tem três pagamentos diferentes Ciclo 6, tem pagamento do Bolsa Família E tem pagamento para quem teve o benefício reavaliado Aí, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço Deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho e receba notificações de novos vídeos Um abraço, fiquem com Deus e fui!